Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje apresentando para você aqui o nosso novo estúdio, nosso novo cenário do canal Engenharia na Prática, novas cores, totalmente redecorado aí para melhor lhe atender. E em cima desse primeiro vídeo que nós estamos gravando aqui no ano de 2021 eu já vou começar perguntando para você, um pilar com 4 ferros de 10 milímetros esse daqui ó, talvez o pilar mais utilizado aí na construção um pilar com 4 barras de 10 milímetros quanto esse pilar suporta? 5 toneladas? 10 toneladas? 15 toneladas? Mais? Menos? Vem comigo! Eu vou abordar a configuração de alguns pilares porque estes são os mais utilizados ali na sua obra na grande maioria das casas terras, onde você tem apenas um andar também nos sobrados aí com pavimento terra e pavimento superior então esses pilares, essas configurações que eu vou apresentar vai ser muito útil para você saber quanto cada pilar desse suporta quanto realmente de carga você pode ali utilizar por exemplo né, vamos iniciar aí com o pilar né, de 20 por 20 acabado pessoal, é esse aqui ó, pilar mais comum que você tem na obra utilizando ali o bloco de 19 né então o pilar acabado, concretado, 20 por 20 a ferragem 18 por 18 com 4 ferros 3 oitavos então é aqui, é aquilo que eu estou abordando para você eu tenho um pilar 20 por 20 acabado, concretado a ferragem 18 por 18, então essa aqui é a minha ferragem 18 por 18 o FCK do concreto, ele tem que ser pelo menos de 20 MPa que é um concreto estrutural você já sabe aqui no canal nós trouxemos o ano passado uma série como realizar concretos estruturais de 20 MPa em diante e tem que ter pelo menos uma altura máxima de 2,7 metros ou 2,70 metros de pé direito que é a altura do chão até o início da laje estribos 5 milímetros, olha aqui estribos 5 milímetros a cada de 12 a 15 centímetros pessoal, não pode colocar estribo aí com 20 centímetros então estribos 5 milímetros a cada de 12 a 15 4 barras 3 oitavos 4 barras 10 milímetros 18 por 18 20 por 20 concretado você seguindo essas configurações aqui um pilar desse resiste a compressão pessoal, compressão carga pontual carga axial ok? suporta 23 toneladas isso mesmo pessoal esse pilar com essas configurações suporta 23 toneladas 23 mil quilos essas informações elas são confirmadas e a fonte que eu estou lhe passando aqui é do livro do professor Manuel Henrique Campos Botelo o autor do livro Concreto Armado eu vou até aproximar aqui pra você é o livro aí ó Concreto Armado eu te amo para arquitetos porque tem uma linguagem bem mais simples tá? então toda referência que eu estou lhe passando aqui com relação a essa carga é deste livro aqui que eu estou utilizando para essas informações ok? agora eu vou trazer pra você aqui um exemplo numérico eu vou ter uma carga de um pilar e nós vamos calcular a ferragem de acordo com essa carga que eu tenho eu vou calcular quanto de aço eu vou precisar para este pilar eu tenho um pilar aqui ok? pilar aí praticamente né? com 2,70 metros de altura como eu lhe disse está tendo uma recebendo uma carga aqui axial né? carga vindo lá das vigas das paredes das lajes enfim essas vigas estão descarregando aqui nesse pilar tem uma carga aqui pessoal de 8.300 quilos né? ou 83 kilonewtons bom eu vou trabalhar com o aço CA50 né? o aço CA50 ele tem uma resistência média ali o FYK de 5.000 5.000 quilograma força por cada centímetro quadrado né? esse dado aqui é importante só que nós né? nos cálculos nós utilizamos um coeficiente de segurança aqui praticamente de 1.15 né? a gente majora aqui o aço na hora de de calcular quando eu majorar 1.15 eu vou ter aqui uma resistência média de 4.350 quilos por cada centímetro quadrado repito isso em favor aqui ó da segurança do aço eu vou trabalhar aqui com barras de 10 milímetros famoso 3 oitavos e esse aço pessoal ele tem uma área aqui ó de 0,8 centímetros quadrados então como é que nós realizamos esse cálculo? vamos lá 8.300 quilos que eu tenho de carga vezes 40% que eu vou majorar aqui essa carga em favor da segurança eu vou ter 11.620 quilos sendo depositado aqui nesse pilar o que que eu tenho que fazer? eu tenho que pegar essa carga e dividir pelo meu coeficiente segurança aqui do aço 11.620 dividido por 4.350 quando eu dividir eu vou achar uma área aqui de aço de 2.67 centímetros quadrados essa é a área de aço aqui ó que eu vou precisar em relação as barras de 10 milímetros então o que que eu vou fazer? vamos lá primeiramente eu vou pensar assim 4 barras de 10 milímetros de área ponto 8 eu tenho 3.2 centímetros opa legal tá então tá aqui ó 3.2 centímetros é maior do que eu preciso então eu vou adotar aqui pessoal ó 4 barras de 10 milímetros ferragem 18 por 18 estribos de 5 milímetros você sempre a favor da segurança então 4 barras de 10 milímetros ok? então isso aqui é suficiente pra resistir essa carga aqui ó de 11.620 pessoal aí você me pergunta assim ah se eu usar um concreto 3 para 1 esquece ah se eu aumentar a altura do meu pilar esquece ah se eu pegar e aumentar os estribos tudo isso você vai desfavorecendo você tem que seguir essas configurações iniciais que eu passei pra você ok? no próximo vídeo pessoal eu vou eu vou apresentar que se eu aumentar essa carga precisar trabalhar com uma outra configuração pilares por exemplo de 14 por 26 como fica barras de 12.5 enfim isso é assunto pro próximo vídeo tchau 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 tchau